Iremos lançar aqui na vigília um corinho exclusivo E eu peço que redobre a sua atenção que Deus vai falar comigo Porque tem gente ferida aqui Tem gente machucada falando assim Oh meu irmão, eu quero te falar Diga aí, quantas calúnias me fizeram chorar Eu sei, oh meu irmão, eu quero te dizer Fala pra mim, a luta é grande, eu vou me esconder Não faça isso, oh meu irmão, eu já fui ferida Eu sei, oh meu irmão, eu já fui traída Oh minha irmã, mas Deus é contigo Vai pelejando que Ele está agindo Aonde eu tô, onde eu tô, hoje eu tô aqui Foi difícil, doloroso, mas eu prossegui Vai adorando o nome dEle, que Ele vai agir Vai adorando o nome dEle, que Ele vai agir Solta do ferido e volte pra peleja Pegue a sua espada, guerreia, guerreia Solta do ferido, pra onde você vai E pega a sua espada e não olhe para trás Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi Volta aí, mas eu sei que era coisa da minha cabeça Tem um homem de branco falando comigo Ele está me alertando naquele perigo Ele abriu os meus olhos pra me alertar Vai, canada, mas eu sei que era coisa da minha cabeça Doeu, doeu, quem eu amava no final me traiu Doeu, doeu, quem eu amava no final me traiu Sentou na minha mesa, comeu do mesmo pão Mas no final houve a traição Sentou na minha mesa, comeu do mesmo pão Mas no final só houve a traição Mas o Senhor, que me falou Que vai cobrar do traidor Ele vai cobrar Ele vai cobrar Ele vai cobrar Tem cobra disfarçada O Senhor vai revelar Ele vai cobrar Desse traidor Ele vai cobrar Ele vai cobrar Ele vai cobrar Ele vai cobrar Foi lá na olaria Que eu observei O vaso quando chora Clama pelo rei Foi lá na olaria Que eu observei O vaso quando chora Clama pelo rei Tem que chorar Tem que descer O vaso quer vitória Tem que obedecer E tem que chorar E tem que descer O vaso quer vitória Tem que obedecer Que é vitória Que é vitória Olha o vaso Trabalha aí Olha o anjo Olha o anjo Olha o anjo Tem que chorar 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 E foi o guerrilha 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 E foi o guerrilha